Com débitos que somam mais de 86 bilhões de reais, a Receita Federal vai intensificar o combate à inadimplência. O cadastro de dívidas tem cerca de 540 mil contribuintes entre micro e pequenas empresas e também grandes devedores. O valor total das dívidas fiscais vencidas ultrapassa 86 bilhões de reais. Para combater a inadimplência, a partir desta segunda-feira, a Receita Federal do Brasil passa a cobrar 542 mil contribuintes. Os devedores vão receber o aviso por cartas e pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte no site da Receita. As notificações são endereçadas a três grupos. O primeiro são os grandes contribuintes, aqueles com dívidas superiores a 10 milhões de reais cada um. 302 empresas e 15 pessoas físicas devem cerca de 42 bilhões de reais. O segundo grupo é formado por mais de 100 mil empresas, que parcelaram dívidas antigas pelo programa Refis da Crise e, apesar da negociação fiscal, deixaram de pagar. Estes débitos em atraso somam 5 bilhões e 300 milhões de reais. Empresas optantes do Simples Nacional compõem o último conjunto de devedores. São 441 mil micro e pequenas empresas, que juntas devem 38 bilhões e 700 milhões de reais. O contribuinte em débito vai ter 30 dias para regularizar as pendências na Receita Federal. Mas se perder este prazo, a empresa vai ser automaticamente excluída do Simples Nacional, a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Os grandes devedores que não regularizarem seus débitos podem sofrer medidas coercitivas, como arrolamento de bens, terem suspensão de contratos com o poder público. Os contribuintes interessados em parcelar as dívidas fiscais não precisam ir aos postos estaduais da Receita Federal. Basta acessar o site da instituição na internet. O contribuinte que quiser regularizar os seus débitos deve fazer por intermédio dos canais de autoatendimento, pelo portal ECAC, o portal de autoatendimento da Receita Federal. Não há necessidade de comparecimento às unidades da Receita Federal. Antônio de Brasília cuida da contabilidade de 80 empresas. Com 40 anos de experiência, o contador conhece bem as dificuldades enfrentadas pelos contribuintes devedores inscritos no CADIN. Estar inscrito está negativado. Evidentemente que ele fica ligado à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ele está não apto a participar de nenhuma concorrência, porque ele tem que apresentar as certidões negativas e essas certidões não saem.